Entrou um, entrou um. Nossa Eva tá em quanto? Deixa eu ver. Cara, a gente tá com 2.300 de Eva sem talista na PT, que eles não dão mais. E a gente tem o tesourinho aqui, ó, que dá 70 de Eva quando triga e tal, né? Triga quase sempre. Então com suas 3.70 emulado. Não desceu, tá no lucro. É, verdade. Vocês têm um ponto, vocês têm um ponto.